Fala torcida do São Paulo, beleza? Já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber as notícias do time do São Paulo em primeira mão e já deixa o like se gosta desse conteúdo que ajuda muito o nosso trabalho. A situação do atacante Lucas Moura na Inglaterra surpreendeu a todos, inclusive ao São Paulo, clube onde o jogador iniciou sua carreira e ganhou destaque no futebol, desde que foi negociado com o Paris Saint-Germain, da França, e posteriormente se transferiu para o Tottenham Hotspur, da Inglaterra. O nome de Lucas é sempre lembrado pela torcida tricolor, que gostaria de vê-lo de volta ao Morumbi. No entanto, a situação do jogador na equipe inglesa é complicada. Ele não vem atuando regularmente pelo time principal e atualmente está jogando no time sub-21. Recentemente, ele marcou um gol de falta pela equipe de base do Tottenham, o que gerou críticas por parte da torcida São Paulina. Alguns torcedores expressaram sua insatisfação nas redes sociais, destacando que Lucas Moura prefere jogar na equipe sub-21 do Tottenham ao invés de voltar para o clube que o revelou para o mundo. Para esses torcedores, é lamentável que um jogador com tanto talento acabe sua carreira dessa forma, apenas visando dinheiro. Outros internautas questionaram o que passa na cabeça do jogador para ele preferir jogar na base do time inglês em vez de voltar ao São Paulo. Para esses torcedores, Lucas poderia continuar sua linda história no clube que o projetou para o mundo, mas prefere ficar na Inglaterra ganhando rios de dinheiro, sendo banco de reservas ponto apesar das críticas. É importante lembrar que a carreira de um jogador de futebol é curta e cada um tem o direito de escolher o caminho que acredita ser o melhor para sua carreira e sua vida pessoal. Lucas Moura tem se dedicado aos treinamentos e ao seu trabalho no Tottenham, mesmo não sendo titular da equipe principal, e ainda tem muito a contribuir no futebol. Resta aguardar os próximos capítulos dessa história e torcer para que ele possa seguir brilhando nos gramados, seja no Tottenham ou em outro clube que escolher no futuro. Em fim de contrato, ele pode mudar para uma nova equipe no meio do ano que abre a janela de transferência. São Paulo pode surpreender e trazer o jogador, mas por hora não tem nenhuma negociação. Mas é muito estranho ele estar jogando no Sub-21 de uma equipe da Europa. Se ele tem mercado e é titular em qualquer time do Brasil, você acha que o Lucas Moura tem lugar no São Paulo? Torcedor já deixa sua opinião aqui nos comentários e lhe responder a todos. Já se inscreve no canal e deixa o like para não perder nenhuma notícia e novidade do time do São Paulo. Estamos juntos vai São Paulo!